O Dr. Eduardo Caçuga, nosso amigo, todos os defensores e defensores que nos assistem também pelo vídeo, colaboradores, colaboradores, todos os nossos servidores, consulta os colegas, especialmente o Dr. Edson, a excelência tinha falado de um item, o item 15 e um outro item. Quer começar por eles, Dr. Edson? O item 15 é a especialização dos ofícios de primeira categoria, de Pernambuco. Sim, presidente, só um instante. Aproveito aí este momento de início da sessão para dar um bom dia a todos, aos colegas aí que nos ouvem, à doutora Ana, aos colegas conselheiros, ao Dr. Caçuga, aos servidores em geral. Presidente, mas antes mesmo de abrir, eu sei aqui, abrir o meu processo administrativo, que me incube aí esses dois que quero logo discutir e resolver, são processos tranquilos, eu tenho por, infelizmente, ser o colega de mais idade no Conselho, e hoje, tirando, acho que o Dr. Dorine aí, com a excelência, o colega mais antigo, mas o colega com mais cabelos brancos, não consigo assim dizer, e preocupado com as questões, obviamente, em razão da questão de ontem, em razão do que foi falado ontem, eu estou em Santarém, ontem picotou muito, e eu tive que sair várias vezes e entrar, porque estava com a questão de saúde aqui, que me demandava que eu atende com atenção mais urgente, e não consegui pegar tudo, toda a questão. E, ao verificar no YouTube, o que foi subido ao YouTube, foi decotada a parte final da sessão, a parte final de uma discussão, que Vossa Excelência citou expressamente a categoria especial, falou palavras direcionadas à categoria especial, dessas palavras, deu a entender, direcionadas a mim também, embora direcionadas à categoria especial, e eu estou requerendo cópia dessa parte final, que foi retirada. Pedi à secretaria, a secretaria disse que não pode enviar, porque foi dito aí que o senhor não vai liberar essas cópias. Então, estou requerendo a cópia, essa cópia da parte final da sessão, requerendo que o senhor faça noção de desagravo do que disse a categoria especial, não entendi bem as palavras do que foi dito, entendi do bate-boca. Posteriormente à noite, tentei conversar com os colegas para entender o que estava havendo em razão de uma reunião, que eu fui convidado para essa reunião, não para aluniar voto, mas porque tinha algum tensionamento, o intencionamento que eu digo, alguns pontos controvertidos, em uma proposta da doutora Ana, me parece que a doutora Ana tinha chamado a reunião com alguns colegas, e o doutor Antônio, meu colega de secretaria especial, me avisou da reunião e fui convidado. O doutor Paes ontem me indagou pelo WhatsApp, se eu havia sido convidado, confirmei sim, e ele me questionou por quê, até talvez no tom de meio de mágoa, me questionou por quê que eu não havia perguntado se ele teria sido convidado ou não. A doutora Ana, como ela bem disse ontem, ela já fez outras reuniões, e eu achei extremamente profícua a reunião que a gente fez, que a gente fizeram duas vezes anteriores, e do mesmo jeito, não perguntei se fulano, beltrano, ciclano, havia sido convidado. me parece, inclusive, que uma excelência ontem mesmo disse que teve em reunião com a doutora Ana e o doutor Antônio, no seu gabinete, e eu não participei dessa reunião, o doutor Paes não participou dessa reunião, outros colegas não participaram dessa reunião, e não teve problema algum. Não são reuniões que os colegas possam criar aí, de alinhamento de voto, porque nunca teve isto neste, nesta composição. Nesta composição. Cada um profere voto conforme sua consciência, seu trabalho, sua formação profissional, suas condições de vida. Então, de tudo isso, de tudo isso, apesar de não ter conseguido acompanhar tudo, me senti bastante ofendido, bastante mesmo, pelas palavras que não entendi direito. E para não me sentir ofendido, tentei ver e ouvir a gravação e não estava lá. Para não fazer ilações, para não fazer presunções. Então, por isso, eu estou requerindo de Vossa Excelência, que disponibilize essa gravação, nesse período final, porque foi antes do encerramento da sessão, e eu quero efetivamente ver e ouvir o que está ali com mais tranquilidade, com mais calma, até porque, se houver alguma outra questão que me relacione e que me exige alguma outra providência, eu assim farei. E aí eu assim farei. Tá bom, Excelência? Então, me desculpe iniciar a sessão com este ponto, que, infelizmente, chegamos a este nível de coisas, infelizmente, mas, tudo bem, faz parte dos tensionamentos, faz parte das questões que, às vezes, não estão bem maduras. A doutora Ana, ela tentou, e eu sou testemunha disso, com todas as energias dela, amadurecer essas questões. A doutora Antônia também tentou, com todas as questões, amadurecer essas questões. Acho que a gente tinha encontrado um caminho ontem para tentar avançar em muitas questões. Achei isso, achei até... Fiquei tranquilo, porque eu participei pouco desta reunião, porque, como eu disse, eu tinha outras questões, e a gente tinha colocado alguns pontos. Eu me pontuei nesse negócio em algumas questões que eram importantes para mim. Até a doutora Ana, ela disse assim, bom, se a gente não vai conseguir avançar nesse ponto aqui, especificamente, a gente pode avançar em outros pontos. E assim foi feito, e assim foi feito, e assim foi feito o que eu digo. E assim todo mundo saiu com essa... Todo mundo tem seus posicionamentos pessoais, suas questões, mas todo mundo saiu satisfeito no seguinte de que avançaríamos em alguma questão. Então, eu não entendi ontem toda a questão da confusão, toda a questão do direcionamento de palavras para a doutora Antônia. A doutora Ana tentou aí remediar na sessão uma questão, mas também não conseguia ouvir direito, porque foi muito picotado. Mas o que eu entendi, o que eu entendi, e que até onde eu pude ver, é que a vossa excelência direcionou palavras fortes, confundentes ao doutor Antônio, e partes delas direcionadas à categoria especial. Eu faço parte da categoria especial, em todo mundo que me conhece. O doutor Paz é testemunha ocular desta questão. Eu sou um defensor que defende a minha categoria, sim, porque estou nela. E tudo que se falar mal dela se relaciona muito bem, porque estou nela. Como defendo a defensoria? Onde vou, defendo a defensoria com unhas e dentes, com força, com contundência também. Porque jamais quero que minha instituição, que meus colegas sofram qualquer tipo de diminuição em suas condições, em sua personalidade, em seu caráter. Então, como a excelência falou, e eu não entendi, e aí peço desculpa em relação a isso, porque de fato não entendi o que foi falado efetivamente, eu solicito a própria dessa gravação para eu verificar o que de fato foi falado, o que de fato foi falado. E eu já peço desculpa aos demais colegas, porque eu sei que o capítulo ontem não é um capítulo interessante para a nossa história, e sei que está todo mundo meio abalado, de certa forma, obviamente, isso não é bom nem para a minha excelência, nem para nenhum de nós, logicamente, a gente já tentou várias vezes distensionar muitas questões, acho que a gente estava alcançando, acho que a gente estava conseguindo avançar nisso, a excelência também tenta reduzir as ondas de tensões, obviamente, faz parte do cargo da nossa excelência a liderança do conselho, obviamente, mas em algum momento a gente às vezes se perde, a gente se perde, se perde às vezes nas palavras, às vezes a gente emite palavras duras que a gente não quer emitir, mas se essas palavras são duras que a gente não quer emitir, logo em seguida a gente vem com as escusas necessárias, e eu aguardava se a sua excelência ia se direcionar em relação a isso, mas não posso deixar passar em branco sem ver o que ocorreu, e aí eu educadamente, educadamente, sei que é difícil às vezes a gente reconhecer algum erro, se a gente errou, obviamente, mas se a gente não errou também, a gente se coloca na condição de sempre ouvir, sempre tentar melhorar, sempre tentar construir, espero que a excelência até o que é a sessão, reconheça isso, e tente aí retornar aos bons trabalhos que nós conseguimos de certo modo fazer mesmo com tantas personalidades fortes que nós temos nesse conselho, com tantos colegas valorosos que já contribuíram por demais na construção da defensoria, né, então, então, fica meu pedido e fica essa minha atenção em relação ao que ocorreu no ano. E aí, excelência, e aí passo, se a excelência quiser falar uma coisa, mas já passo a, se a excelência quiser, quiser apregoar os meus processos, já passo a eles. Boa noite, presidente, só porque o doutor Edson fez referência à minha pessoa e eu gostaria de falar. Bom dia, doutora Ana, nossa conselheira, meus colegas conselheiros, doutor Caçuga, meu presidente da associação, senhor presidente, senhoras e servidores, senhoras e servidores, nossos colegas, defensores e defensores que nos assistem e também aqueles que nos acompanham no YouTube. Eu agradeço a menção feita do doutor Edson porque não é possível esclarecer coisas de um dia muito estranho que foi ontem. Estou sendo eufêmico porque eu não vou chamar nem como o doutor Edson colocou, de capítulo triste, eu vou chamar de um dia muito triste na jornada de perguntas. Um dia para ser refletido, para ser esquecido, especialmente dentro de uma conjuntura de escolha de novos representantes. Ninguém nos paga para ouvir o que aconteceu aqui no ontem. Ninguém nos paga um subsídio que está acima da média do que muita gente ganha nesse país para ouvir aquele tipo de coisa. determinado momento eu tentei chamar aqui a razão, pedi que o presidente suspendesse a sessão porque estava impraticável, estava um clima absurdamente ruim, um clima insustentável para se discutisse alguma coisa com responsabilidade, para se discutir alguma coisa de interesse da carreira. Dito isto, doutor Edson, eu me fiz aquela pergunta porque eu sei que o doutor durante o mandato fez muitas reuniões e por se tratar de um tema relevante eu fui surpreendido ao chegar ao conselho aqui com a informação de que havia tido uma reunião para discutir temas relevantes à carreira. E eu, como qualquer outro conselheiro aqui, tenho total interesse em participar dos consensos, dos acordos necessários para que a gente possa avançar com temas esperados pela carreira. Desde ontem eu recebo contatos de colegas perguntando o que está acontecendo e a chance de eu falar alguma coisa do que está acontecendo é que qualquer um dos nove ocupantes de cada um desse assento seja nos franqueado publicamente porque a transparência, a clareza, o sol são os melhores detergentes para tudo do que está acontecendo. E percebi ainda mais que ontem os colegas e as colegas defensoras talvez não estejam recebendo de nós a clareza necessária do que está sendo debatido aqui. Então, meu amigo Edson, meu amigo de sempre, eles não têm mágoa nenhuma. Em política não se trabalha com mágoa, se trabalha com fatos. Então, eu pedi a você um esclarecimento de quem estava na reunião e por que estava na reunião. E não tem um problema aqui em ter visto a doutora Ana ir ao gabinete da assessor-geral, doutor Antônio ter ido ao gabinete da assessor-geral e conversado porque no final das contas o que eu sempre quis desde o momento que eu tive nessa carreira é o melhor para todos nós. Ninguém dá dois anos de vida aqui para uma instituição como essa como eu fiz e daria quantos anos tivesse que eu dava para ficar para ficar vendo esse tipo de situação colocada. Não quero, não vejo, isso não se sustenta. Aqui é lugar de equilíbrio, aqui é lugar de serenidade, aqui é lugar da gente ver o que é melhor para todos. Então, doutor Edson, longe de mim qualquer coisa que não os crescimentos de fatos. E eu quero, presidente, depois daquela celeuma absurda de onde eu quero dizer para a carreira e tranquilizá-la do seguinte, nada nem ninguém vai tirar a serenidade das pessoas que estão realmente comprometidas com o melhor para a carreira. Não é voz alta ou voz baixa, não é se essa um suspensa ou não suspensa, não é processo eleitoral iminente, porque aqui não é para ter pessoas que sejam permeáveis a isso. compromisso que é bem maior. E eu penso, senhor presidente, que cabe a nós enquanto órgão também de administração superior, e aqui você não é defensor-geral, você é presidente desse colegiado, esclarecer a carreira, o que está em jogo, o que está na mesa. Nós temos temas importantes, nós temos promoção de 18 cargos que foram criados pela lei por ocasião do TRF-6. Isso é uma coisa, colegas, e isso deve ser objeto de edital para abertura dessas vagas. Isso é uma coisa, isso é um processo completamente autônomo, que vai acontecer independentemente de outros temas, é essa a minha visão. Temos outros temas, temos um núcleo, os núcleos de atendimento foram propostos lá do Dr. Rosário, aliás, uma contumais propositora de ideias para o avanço da DPU. Discussão também plena aqui para se fazer. Nós temos o processo do CIAT, que é uma outra coisa, proposta pela SGAI e que deve ser discutida aqui. E temos a expectativa de transformação de cargos do artigo 4º da novel-lei. E aqui, parece que foi todo o impasse de ontem. A administração tem o direito de pensar de um jeito, nós, conselheiros, independentemente, com a nossa consciência, como disse o Ed, temos o direito de pensar diferente. Mas só que esse impasse de visões políticas que é próprio de um colegiado não pode sucumbir à paralisia de deixar um colegiado. É esse o ponto. Ontem eu recebi contato de colegas perguntando se a gente não iria julgar a promoção. Eu falei, não tem esse trabalho de promoção. Não tem a digital de promoção aberta. Não julgo o colega. O colega está no meio de um bocado de informação, talvez não tão claras, e eu parei e expliquei. Colega, o que nós temos é A, B, C e D. Alguns acham que deve ter uma votação complexiva e outros acham que não. O que a gente não pode é ficar paralisado por questões outras para começar a discutir isso. Então, eu agradeço ao doutor Edson a oportunidade de eu esclarecer essa pergunta que fiz a ele ontem em privado, porque cheguei aqui na hora do almoço e fui surpreendido com a existência dessa reunião, que, aliás, parece que não teve nenhum resultado, porque acabamos a sessão como acabamos. então, eu amanheci o meu dia rogando a Deus que pudesse dar equilíbrio e serenidade a mim e aos colegas para que a gente possa, de verdade, representar essa nova instituição, essas nobres mulheres e homens que fazemos. A defensoria, obrigado. também gostaria de tomar a palavra, bom dia a todas e todos, cumprimento esse presidente deste colegiado, cumprimento sobre o detenção geral, cumprimento do meu colega que é presente, do Dr. Caçuga também, cumprimento os colegas que estão de longe e servidores dessa casa. Eu achei bem importante trazer essa distinção do que tem sido discutido e eu também preciso esclarecer uma metodologia de trabalho que eu sigo, porque como foi também uma menção uma menção ao meu nome, quando um processo chega, a primeira coisa é solicitar quando é um processo de propósito de resolução, quando eu sou relatora, a leitura na próxima sessão e a abertura de consulta pública. Isso quando os processos são de propósito de resolução e são públicos. E a partir da abertura de consulta pública é quando o processo envolve interesses da carreira, abertura pública para carreira, quando envolve carreira e servidores. Doutora Ana, está picotando um pouco, se me perdoa, pode afastar um pouquinho do microfone, talvez seja isso. Pode sim. Aí, quando o processo é da minha relatoria, o procedimento é esse. Normalmente, despacho no mesmo dia e abro a consulta pública para a carreira. Quando o processo é de interesse de uma coletividade, eu faço audiência pública, como foi o caso da ouvidoria e do processo da paridade de gênero, em que há uma necessidade de oitiva de atores externos. Quando eu sou a proponente do processo, aí o sistema que eu utilizo é diverso, que é o seguinte, quando eu sou proponente, eu tento verificar se existem outras pessoas que têm a mesma proposta ou se fizeram a proposta de uma forma coletiva e fazer uma reunião com o relator dessa proposta para trocar ideias, esclarecer por os controvertidos, enfim. eu fiz isso em vários casos, enfim, que foi proponente, acho que o último até foi de licença e capacitação, que eu marquei uma reunião com o doutor Edson, eu chamei os colegas que também tinham interesse nessa proposta. Essa metodologia, ela amadurece a proposta, ela faz com que nós cheguemos aqui com algumas dúvidas esclarecidas. também estive sempre à disposição para reuniões administrativas, quando a proposta é da administração, eu faço reunião com a administração, sim, e faço reunião também com as áreas competentes. Então, por exemplo, se uma proposta interessa a SGE, eu faço reunião com a SGE, se uma proposta interessa, por exemplo, tem relação com o setor de pessoal, eu faço uma reunião com o setor de pessoal, se a proposta é da Nadef, eu faço uma reunião com a Nadef. Com esses processos, não poderia ser diferente, são processos muito importantes, e o que aconteceu foi o seguinte, eu solicitava, sim, uma reunião com o doutor Dorin, conversei com o doutor Dorin sobre esse processo, só que como o substitutivo foi para o doutor Antônio e fez o substitutivo e acabou, que abarcou esse processo, eu solicitei uma reunião com o relator desse processo. E aí, como nesse caso houve o seguinte configuração, um substitutivo apresentado por um relator de outro processo, em que o proponente era o doutor Francisco e outros, e outras pessoas relacionadas à SGAI. A reunião com a SGAI já havia ocorrido, inclusive numa sessão pública num encontro nacional, então eu solicitei, sim, uma reunião para sanar eventuais dúvidas dessa situação e para, enfim, superar esses entrados, superar a votação. Então, a rotina é essa, o trabalho do conselheiro, ele envolve, não é só no dia da sessão, e, além disso, tem muito disputativa, muito ativa de colegas, então a gente acaba que vai fazendo esse trabalho de formiguinha ao longo do processo. Mas, sempre de uma forma coerente, para ter uma metodologia, então eu sempre tento seguir uma metodologia, até por uma questão acadêmica, enfim, que para mim as coisas têm um projeto, né? Eu tenho as linhas gerais que eu fiz de mandato, eu revejo elas, verifico se tem sido, se eu tenho seguido ou continuado ou não, porque às vezes a gente também acaba do cansaço, exaustão, a gente acaba às vezes até esquecendo, a gente não, né? E eu sempre falo por mim, não pelas outras pessoas, eu justamente para não trazer nomes que não solicitaram para ser citados aqui. Então, a gente acaba falando sempre eu, 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 sempre revisitando essa ideia de linhas gerais, sempre revisitando essa metodologia, até para não gerar, não gerar mal entendidos, no sentido de que, ah, qual foi o motivo da reunião? O motivo da reunião é simplesmente a reunião que eu sempre faço com os relatores, com os interessados em todos os processos. Eu só queria trazer esse esclarecimento. Obrigado, doutora. Fernanda, registra em Aten. Quando o doutor Edson foi requerida a devolução do encaminhamento. de parte do vídeo de parte do vídeo que fora decotado por ordem do presidente deste conselho no final da sessão do dia 7 de julho de 2022. outro sim requeriu uma moção de desagravo relativamente à categoria especial por entender que por ser integrante da mesma categoria se sentiu ofendido não obstante não ter conhecimento na íntegra do vídeo que se requer. o presidente do conselho afirmou que ao final da sessão na data de hoje decidirá o hora requerido os requerimentos. Doutor Edson, item número 15 ou outro item? Acho que está no mudo. O item número 15 é o de Recife? É o de Recife. Pode ser esse. Pode ser esse. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Bom, item número 15 processo 08172 000 355 2022 52 Relator Excelentíssimo Conselheiro Dr. Edson Rodrigues Marques Assunto Especialização dos ofícios de primeira categoria Interessados Defensores Defensores de primeira categoria da DPU Pernambu. Uma palavra por Edson. Obrigado, presidente. Bom dia novamente aos colegas. Bom dia, Unidade Recife que propôs a especialização da unidade primeira categoria. Presidente, consta algum pedido de sustentação? Consta algum pedido de manifestação? Porque eu não consegui verificar no... Vou pedir a Fernanda para ter que ficar agora, tá bom? Não, não posso. Então, certo. Obrigado, presidente. Então, vou ler o relatório e o voto. Trata-se de requerimento de reorganização do núcleo da primeira categoria da DPU-PE, consubstanciada no pedido de especialização dos ofícios de atuação, conforme o seguinte, assunto especialização dos ofícios de primeira categoria, cumprimentando cordialmente as defensores e defensores de primeira categoria da DPU-PE, informam que, reunidos e reunidas em colegiado, deliberaram por maioria absoluta pela deflagração do processo de transformação de ofícios previstos no artigo 8º da Resolução CSDPU nº 63, 2012. Assim, com base nas estatísticas analisadas traídas do CIS-DPU e fornecidas pela STM, solicitamos a homologação da distribuição de ofícios regionais realizados por matéria no contativo de três ofícios criminais barra eleitorais e dez ofícios cíveis barra presidenciais. Na oportunidade, manifestamos a concordância doze das signatárias e signatárias no sentido de que a especialização e distribuição dos ofícios regionais da DPU-PE na forma supra-atenderá em eficiência, razoabilidade, proporcionalidade à demanda aferida. Bem assim, promoverá uma repartição econômica e trabalho entre os respectivos e respectivas e futuros e futuras titulares. É o relato. Há algum questionamento? Então, dou sequência. Nos termos do artigo 8º da Resolução 63 deste Conselho, e considerando que o pedido conta com a concordância dos membros da unidade regional, que demonstram que a questão encontrou bastante reflexão em discussão interna, convergindo para o entendimento pessoal desse fato no sentido de que a especialização em regra permite que sejam alcançados bons resultados na prestação da assistência jurídica e, apesar de o processo não ter sido encaneado a douta corrigidoria para aparecer, equívoco no proceder que, neste caso específico, entenderão haver prejuízo à solução apontada, voto pela avaliação da especialização da DPU, primeira categoria, PE, que passa a contar com três ofícios com atuação criminal e eleitoral e dez ofícios com atuação cível e previdenciária. é um voto. E esclarei isso aqui, pessoal, um voto. A resolução, ela diz que haverá um parecer da corrigidoria avaliando, né, os números da unidade e tudo mais, mas, normalmente, esse parecer vem subsidiando quando há uma controvérsia instalada na unidade em relação à distribuição de ofícios. Como, neste caso, não há controvérsia, né, o processo foi bastante discutido lá e há uma, praticamente, há uma maioria absoluta, eu até não vi aqui, mas me parece que é a unanimidade mesmo, não sei se deixou algum para o Alérico assinar o termo, eu entendi que, embora o Fabiano não estivesse aqui, e aí, por isso, até porque eu perguntei ontem, né, porque se ele estivesse aqui estaria mais tranquilo ainda, eu entendi eu que a questão de não ter enviado, de a presidência não enviar diretamente para, realmente, da direção geral não ter enviado para a corrigidoria, essa falha é suprível pela vontade dos colegas da unidade, porque não há nenhuma confluência, não há nenhuma, não há nenhuma divergência, não há nenhuma oposição à especialização desses moldes, né, e, para mim, garante o mínimo por área, que era verdade na minha concepção, de pelo menos dois, né, então lá tem três na área, que é a área criminal, barra eleitoral, e tendo em consideração, e tendo em vista isso, eu entendi por superado essa questão do parecer da corrigidoria, e já o legal pedido nos modos feitos pela unidade regional de Pernambuco. Obrigado, doutor, é isso. Doutor Antônio. Bom dia a todas, bom dia a todos, antes de mais nada, gostaria de louvar a intervenção do doutor Carlos, achei uma serenidade extrema, disse tudo o que precisava ser dito, doutor Ana também, para os esclarecimentos necessários, e acho que a gente pode seguir essa reunião de uma forma tranquila, e focada em discussão das matérias em si. com relação ao processo relatado pelo doutor Edson, eu sigo o voto do relator, porque também julgo absolutamente adequado que a unidade regule a si própria. Obrigado, doutor Antônio. Bom dia a todos. Também sigo o relator. Bom dia. Obrigada. Não, doutor. Tá, só a tarde. Tá, então eu acompanho o relator. Doutor Pátio. Obrigado, presidente. Bom dia novamente a todos. Meu abraço aos colegas e amigos da primeira categoria TRF-5, TRF ao qual eu estou vinculado como membro regional de Fortaleza, no Ceará. Eu também vou acompanhar o relator. Acho que as unidades precisam realmente se regular. Foi esse, inclusive, o intuito nosso quando votamos nesta composição a resolução da autonomia dos procedimentos e dos arranjos dos acordos desde que comunicado ao conselho. Claro que aqui não é exatamente esse fato. É um pedido realmente da organização que contará, claro, envolver ofícios com o beneplasto ou não desse conselho se encaminhando para aprovação e é isso que nós queremos ver. As pessoas organizando-se e trabalhando da melhor forma possível para o cumprimento das nossas obrigações e, claro, os efeitos disso na nossa prestação de assistência jurídica. Parabéns do relator e acompanho integralmente o voto, excelência. Obrigado, doutor Pátio. Doutor João Paulo Dorini, bom dia. Bom dia, senhor presidente, muito obrigado. Bom dia a todas e todos. Bom dia a todos os conselheiros, conselheira Ana, doutor Caçuga. Ontem, como entrei atrasado, não tive a oportunidade de cumprimentá-los todos. A secretaria, todos os nossos servidores, terceirizados e terceirizadas que nos auxiliam, a quem nos assiste. Ontem foi um dia bastante tumultuado na sessão do conselho. Me causou bastante constrangimento vivenciar essa situação diante de um grupo de pessoas todas aqui imbuídas das mais altas expectativas e intenções em relação à instituição, à carreira e aos assistidos. Eu espero que hoje a gente tenha tido a oportunidade de serenar os ânimos e que caminhemos, ainda que com nossas divergências, para, de fato, fortalecermos e construirmos a DPU, que imaginamos que seja a melhor. Dito isso, senhor presidente, eu só estou agora especificamente em relação ao voto desse processo, eu só estou tentando confirmar aqui quantos colegas que assinaram o pedido. Eu não estou conseguindo acessar aqui. O senhor sabe dizer, doutor Edson, que eu vi que são 11 colegas que assinaram o pedido, são todos os colegas de primeira categoria do Recife? É, foram os 11 e eu não sei se tem mais algum, mas quem me lembra aqui, pelos nomes que eu olhei, dos colegas, são todos. É assim, eu não consegui... Ah, são todos, são todos. É, eu não consegui verificar se falta algum, eu não consegui verificar. Então, os nomes é porque são 11 colegas, eu conheço os colegas, mas eu não consegui identificar se tem algum colega, o Djalma está aqui, o Renato está aqui, o Leonardo está aqui. É, agora eu confirmei aqui no site, são todos sim. Sendo assim, acho que não tem realmente divergência nenhuma. Doutor Edson, pela ordem, são todos com salvo, os dois novos que se acharam lá após os trânsitos. Mas, é isso, a nossa categoria deve sim estar aí. Está ótimo. Obrigado, doutor Paz, obrigado, doutor Edson. Sendo assim, não faço reparo nenhum e acompanho o relator. Da mesma forma, acompanho o relator e passo a proclamar o resultado. Pelo Conselho Superior, foi homologada a especialização da DPU, primeira categoria do Estado do Pernambuco, que passa a contar com três ofícios com atuação criminal e eleitoral e dez ofícios com atuação cível e previdenciária. Doutor Edson, próximo item. Pode apregoar, presidente. Qual item? É... Eu não sei se eu... Consegue abrir aí, acho que é o 13, né? Acho que é isso, eu não consegui. Vou pedir para mandar a pauta para a vossa excelência, viu? Não, eu vou abrir a pauta aqui, é que eu estou abrindo a pauta no computador. Olha aqui. Mas é outro item meu que fala que é um processo, a proposta de resolução é... é... feita pela doutora Daniela Osório. Daniela Osório. Item 8, senhor presidente. 8. Posso apregoar? Pode. Item número 8, processo 08-143-000-110-2022-72, relator excelentíssimo conselheiro, doutor Edson Rodrigues Marques, assunto, proposta de alteração da resolução do Conselho Superior número 53-2011. Interessada, doutora Daniela Osório. Com a palavra, relator. Presidente, obrigado mais uma vez. Aqui eu quero parabenizar a doutora Daniela Osório, de antemão. A proposta é simples, mas é bastante, bastante irrelevante. Então, ei. Ela também não pediu para se manifestar, não, né, presidente? Não tem nenhum... Aqui não sei, não tem nenhum pedido. Tem algum por um e-mail aí? Ô, Fernanda? Desculpe. Bom dia, Fernanda. Está com áudio? Não? Não há... A Fernanda está comentando aqui que não há nenhum pedido de sustentação. Então, beleza. Obrigado. Trata-se de proposta de alteração de resolução formada pela doutora Daniela Osório nos seguintes termos. Assunto, proposta de alteração da resolução CSDP 1, nº 53, 2011. É simples, senhor, defensor, defensor e conselheiros, conselheiros. Daniela Osório, defensor do Público Federal, atualmente no exercício das funções Defensora Regional de Direitos Humanos, no Mato Grosso do Sul, e de coordenadora do Grupo de Trabalho e Comunidades Indígenas, vem à presença de vossa excelência apresentar a proposta de alteração da resolução CSDP 1, 53, 2011, no seguinte sentido. Altera o capítulo do artigo 18 da resolução 53, 2011. Artigo 18. Os pontos atribuídos em razão da atividade acadêmica relativamente às áreas de direito, ciência política, filosofia, sociologia, e aí ela insere em antropologia, serão distribuídos da seguinte forma. Aí vem a justificativa dela. O mencionado dispositivo em sua redação original estabelece como condição para a pontuação das promoções com o merecimento da Defensoria Pública da União que a atividade acadêmica dos defensores e defensoras esteja limitada unicamente a quatro áreas que é realmente estabelecidas. Direito, ciência política, filosofia e sociologia. O destacado rol, assim como outros comandos estabelecidos na resolução 53, são interpretados de maneira taxativa nos concursos de promoção, a fim de evitar incongruações judiciais dos concorrentes. Da forma como o religio é aplicado pelo egrégio do Conselho Superior, o artigo 18 capítulo não permite que defensores e defensoras federais com mestrado ou doutorado em antropologia recebam igual comparação aos mestres da atividade de filosofia, por exemplo. Se a intenção da norma foi estabelecer previamente quais são as áreas de interesse da Defensoria Pública e da União, no aprimoramento acadêmico dos seus integrantes, a verdadeira omissão é não ter mencionado a antropologia, que possui campo epistemológico de estreita afinidade com os princípios da Defensoria Pública instituídos na Lei Pimental 80. A defesa dos direitos de cultos e coletivos vulnerabilizados, como os povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, exige dos defensores e defensoras a atuação intercultural, cujos métodos e técnicas são objetos de estudo na antropologia. Além disso, dentre todas as vertentes existentes na antropologia, a antropologia do direito permite uma visão transcendental do papel da Defensoria Pública no acesso à justiça. Em um grande artigo sobre a importância da antropologia para o direito, o professor Roberto Kant aponta que a pesquisa etnográfica que fornece as bases metodológicas para a perspectiva empírica do direito, para o alcance da realidade consequentemente para a possibilidade de transformar o estado das coisas, é a antropologia que permite que as instituições tenham consciência de si e possam repensar o direito e suas formas de materialização, destacando em relação ao judiciário o que pode ser estendido à Defensoria Pública da União. Por mais empenho que o judiciário promulga em tentar aproximar as sociedades dos tribunais, de nada adiantará o esforço iniciado se ele não tomar consciência explícita de si próprio, ouvir os cidadãos e os seus anseios e também aceitar descrever a sua própria realidade tal como a OEA. São medidas que permitem atuar de forma mais eficaz ainda que a realidade refletida no espelho seja indesejada. Sabe-se das dificuldades do campo jurídico de aceitar a intersecção de outros saberes. Todavia, é importante destacar que a partir de pareceres dos pareceres nº 55, 2004, 2009, 2004 do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Superior, o ensino da antropologia passou a ser obrigatório nos cursos de direito dentro do eixo formação fundamental, justamente em razão da importância desse saber para o posterior exercício profissional. Ora, se a antropologia consta das diretrizes populares nacionais para a graduação de direito, não há razão para que a Abertura da União desconsidere essa área do conhecimento como interesse da instituição. Ante o exposto, pede a distribuição da presente proposta ao Grande Conselho Superior para que, ao final, seja alterada a resolução nº 53, 2011, de modo a considerar o merecedor de pontuação para a consideração de merecimento de defensores e defensoras federais às atividades acadêmicas na área da antropologia. É o relatório. Alguma indagação? É o relatório. A proposta foi apresentada na sessão ordinária de junho de 2022. Está apta a discussão e votação para o lento para o lente de arco. Ademais, observados os requisitos resolutivos para a possibilidade da proposição. Passa ao médico. Passa ao médico. A justificativa é apresentada. E aqui, presidente, se me permite, antes de passar a essa parte do meu voto, eu parabenizo a doutora Daniel Zoni, principalmente e sobretudo porque eu, quando estudou em direito, tive contato com a antropologia, era uma teria eletiva na minha grade curricular e eu, por uma dessas concepções, por uma dessas escolhas da vida, acabei escolhendo ela e direito romano. E foram duas matérias que sempre achei fundamentais e essenciais para a formação jurídica. Então, por isso, entendi, entendi eu de uma coincidência bastante interessante com a proposição da doutora Daniel Zoni. Mas, passo a ver, as justificativas apresentadas pela proponente por si só são absolutamente satisfatórias à fundamental alteração resolutiva. É preciso lembrar a natureza transversal das atribuições inerentes ao nosso cargo, perfil não só de exercício de advocacia social e em proveito de vulneráveis, mas, acima de tudo, expressão constitucional de atuação em defesa e da promoção dos direitos humanos, exigindo de nós a formação contínua nas mais diversas áreas do conhecimento, para além da jurídica, de modo que também é de relevante interesse a participação nos cursos acadêmicos, seja com a contribuição doutrinária, seja com a docência, pois resulta o pensamento de um mundo mais humanizado, além de proficiar o crescimento e o conhecimento de nossa instituição. Outro sim, também merece destaque que a nossa função é tutela diversas comunidades, etilias, povos, modos do que preconiza o artigo 4º, inciso 11, ao estabelecer que é função da defensoria e exercer a defesa dos interesses individuais e coitivos da criança, do adolescente, do idoso, da pessoa portada de necessidades especiais, da mulher, vítima de violência, doméstica, familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que merecem proteção especial do Estado, além de, conforme o inciso 4, prestar atendimento interdisciplinar por meio de órgãos ou de servidores de suas carreiras de apoio para as suas atribuições. Portanto, não vejo razão para não incluir entre as atividades acadêmicas de interesse da DQI, pontuados para todos os fins, a antropologia. De modo que bota pela aprovação da alteração resolutiva sem quaisquer ressalvas, ficando assim. Em resolução tal, alteração da resolução 53, o Conselho Superior resolve o artigo 18, a carta da resolução 53, de 21 de novembro de 2011, passa a declarar com a seguinte redação. Artigo 18, os pontos atribuídos em razão à atividade acadêmica relativamente às áreas do direito, ciência política, filosofia, sociologia e antropologia serão distribuídos da seguinte forma. Artigo 2º, esta resolução entrevigou na data de sua publicação. é como eu voto, presidente. Obrigado, doutor Edson. Parabéns pelo voto. Doutor Antônio. Acompanho integralmente o relator. Fernando? Acompanho o relator também. Doutor Ana? Eu acompanho o relator. Doutor Paes. Doutor Edson, eu não sei se eu fiz esse comentário quando a leitura, esse comentário público na sessão quando a leitura da proposta, e por favor, isso independe de qualquer tema com relação à matéria em si ou à proponente, aliás, uma pessoa da minha mais autoestima e de amizade, mas eu sempre me preocupo quando nós estamos na iminência de processos ascensionais que venham alterações legislativas, normativas na nossa legislação de regência, que é a resolução 53. Então, eu gostaria, por isso que eu ia fazer aquela intervenção na hora do relatório do doutor Edson, para saber se a proposta tinha algum tipo de pedido de marco temporal de vigência. Porque, veja, falamos aqui no início da sessão que nós estamos na iminência do doutor Daniel de publicação de um edital de promoção aos 18 cargos de primeira categoria frutos da novel-lei a pouco aprovada no Congresso. E aí, não nesse ponto, sem outra proposta, eu dar com os colegas e discuto aqui no momento dessa deliberação, se não é o caso da gente aplicar a esse tipo de proposta algum tipo de validade postergada. Porque, veja, isso altera, eu estou falando de pontuação. Isso altera, Dr. Suga, cenários de eventuais candidatos à promoção. E, veja, nós aqui, sabendo, nós, conselheiros, sabemos que a iminência desse edital de 18 cargos que já expliquei é ontem. E aí, nós vamos fazer uma questão aqui. Então, eu gostaria de ponderar com o doutor Edson essa questão e também com os demais colegas para chegar, tipo, por exemplo, a, sei lá, se não em dias, mas, por exemplo, isso terá valia a partir de uma anualidade ou algo assim. do outro aqui para o assunto. É, isso aqui, coloca. Acho que é interessante essa questão, Dr. Pass, porque esse caso, enfim, eu não consegui ter essa visão, mas a gente também trabalha com a ideia de precedentes, né? Imagina se é publicado no curso do processo de promoção. A, em tese, alterou uma pontuação no curso do processo de promoção. a gente precisa administrar essa ordem de indica. E, tudo indica que eu iria fazer publicar o edital de promoção hoje. E essa nova resolução será publicada no curso do processo. Vamos dar a palavra ao Dr. Edson? Dr. Edson, uma palavra, Dr. Edson, após a isso. Presidente, Dr. Pass, em relação à indagação, eu comungo, você sabe muito bem, que eu também comungo dessa preocupação de Vossa Excelência e até diversas vezes já manifestei aqui com relação a nós termos um banco, um banco de dados confiável, né? Regido por nossos setores de pessoal, através dos nossos assentos funcionais e tudo mais, em que nós poderíamos ter um momento temporal de antes da abertura do processo de promoção para que nós pudéssemos ali congelar, né? Congelar aquele banco de pontuação e aí não impedir outros trabalhos do conselho ou impedir esses trabalhos do colega de impedir que fossem que fossem agregados novos pontos para processos posteriores. Mas, bom, estamos no curso da vida, né? Essa essa mesma resignação que Nossa Excelência bem conhece sabe que ela sempre tem resistências porque, na verdade, todo mundo acha muito complicado manter, registrar, ter isso. Para mim, na verdade, deveria ser uma obrigação estar contida no assentamento funcional porque nós temos a população para muitas questões como algo importantíssimo na vida, na nossa carreira, na vida profissional dentro da defensoria. Ou seja, os pontos são levados em consideração para diversas questões, né? Questões importantes, câmara, promoção, sorteio, isso e aquilo outro, ou seja, então é questão que demandaria da gente essa atenção. Mas, bom, como diz aquele outro, às vezes a gente cansa de tanto repetir a mesma frase para não ficar chato e exaustivo, né? Mas, dito isso, doutor Paes, eu entendo particularmente que neste caso, a doutora, a doutora Daniela Azorio teve o cuidado e ela bem justificou e bem pontuou ali que eu acredito que seja o fundamento de ser e a razão disso, de que, na verdade, esse rol não poderia ser um rol taxativo, deveria ser um rol exemplificativo, porque toda a matéria que tivesse correlação com nossa atividade de forma acadêmica e se comprovasse através de uma comprovação justificativa este aspecto deveria ser pontuado. E digo mais, por exemplo, no direito hoje tem diversas matérias que falam conversam muito com a estatística e com a matemática, com a computação e nós não atribuímos pontuação ainda a elas, nós estamos direcionados ainda, ainda, neste pedido aqui com a análise que ela imputou ali, com a análise, vamos dizer assim, mais voltada ao campo humano, social e nós esquecemos os outros campos que também conversam com o direito, conversam com a nossa instituição. Então, dito isso, entendo eu que embora a gente pudesse fixar um marco temporal aqui, na verdade, o que a Dona Dani está propondo e promovendo aqui seria o esclarecimento de uma omissão que em tese na concepção dela deveria ser saneada talvez até por uma consulta e aí se aplicaria inclusive para quem já já tinha ou para quem já era ou para quem já teria essas pontuações. Agora, doutor Paes, o que é meu ponto de vista especificamente em relação a isso? Se nós atribuímos a pontuação a partir de hoje, vale efetivamente para qualquer processo promocional daqui para frente. A gente não pode inibir o colega de querer usar as pontuações no processo que se adesinha aí, ainda que ele saia hoje, porque se a gente aprovar essa resolução hoje e ela tem vigência na data da publicação, se o edital for sair hoje e se ela tem vigência a partir da publicação, obviamente que o edital vai estabelecer um prazo para apresentar e aí tem que ver se está vigente ou não. Se não estiver vigente, não se aplica. Se estiver vigente, se aplica. Essa é, para mim, a visão mais simplista que pode ocorrer. Então, o Sr. Daniel, hoje, só o edital de promoção, o edital de promoção será para apresentar os seus pontos daqui a 20 dias. A partir de amanhã, a resolução é publicada. Está valendo para esse concurso de promoção. Está valendo. Toda alteração normativa vale para os concursos de promoção. em curso, salvo se nós colocarmos uma vigência postergada ou diferida. E aí, sim, e aí é uma escolha nossa. Eu, particularmente, não escolho isso, porque entendo que no direito administrativo as alterações em curso pegam os fatos em curso. Obrigado, doutor. Antes dos esclarecimentos e reforço, como eu disse, não está em análise aqui nada meritório, como vocês bem colocaram, na questão de outras áreas de conhecimento que tem algum tipo de relacionamento. Também fiz questão de dizer que nada tem aqui a ver com a pessoa, com o momento que foi colocado, mas é com a preocupação como um todo, porque desde que cheguei a esse conselho na primeira vez, em 2011, 2012, que lembro que, a se avizinhar processos promocionais, o conselho recebe uma série de propostas para alteração, especialmente de promoção e oferecimento, que falamos de ponto. e isso, o Gonçalves, você deve lembrar, já causou alguns estragos em processos promocionais na carreira e questões que até hoje são lembradas por vencidos e vencedores, vamos por assim dizer. Então, eu fiz essa provocação aqui aos pobres conselheiros para que nós tivéssemos o cuidado de protrair os efeitos não só desta, mas de qualquer resolução que venha a colocar. E aproveito para, se alguém quiser fazer, se alguém quiser fazer, eu faço, para a gente, de repente, propor uma alteração resolutiva para que isso fique na resolução 53, para que esse marco não seja casuístico, mas sim seja de conhecimento público, para que a gente possa aprimorar e aperfeiçoar o sistema. Então, entendi perfeitamente a colocação de vossa excelência tanto no processo quanto pessoais, mas vou pedir vênia só com relação a esse ponto, de dirigir para que nós possamos protrair os efeitos de qualquer tipo de alteração resolutiva que eu tive a respeito a ponto para o concurso iminente e, obviamente, não temos aqui uma proposta pronta, mas divergiria nesse ponto para que a resolução não entrasse em vigor na data de explicação justamente o que aí concorda com vossa excelência. Se estiver acontecendo, o processo imposto não poderá ser usado e vossa excelência foi preciso e correto nesta análise, assim como o voto, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Paes. Doutor João Paulo Dorinho. Obrigado, senhor presidente. Eu estava pensando aqui, na verdade, a regra que impede a utilização de pontos obtidos depois do início da promoção em relação aos fatos que ocorrem depois do início da promoção, né? Então, de fato, essa norma se aplicaria a esse processo de promoção vindouro. eu concordo com as ponderações do doutor Paes e sugiro a gente abrir um avacácio de 30 dias aí. E no resto, acompanho integralmente o voto do doutor Edson. Obrigado, doutor. Doutor Chico, como está? Doutora, doutora, vamos falar, vamos discutir a questão da avacácio? Eu poria, se é que me vê aqui a mente, mesmo a sugestão do Dorinho, eu poria um prazo confortável de 60 dias de vigência e é proposto. Não, acho que aumenta a gente. Acompanho essa questão dos 60 dias. Então, por aqui, doutor Carlos Eduardo Paes, doutor Ana Luiz Azar, doutor Fernando Mauro, e da mesma forma, eu atiro esse posicionamento de um período de avacácio de 60 dias. E eu queria ouvir novamente o doutor Edson, doutor Antônio. Presidente, eu não me oponho a avacácio nenhum, assim, na minha concepção, a regra, a regra, se a gente aprovar com vigência automática, o país entra em vigor e pega todos os processos. Se a gente aprovar com o deferimento do tempo, agora, há dificuldade para a gestão e computar e verificar o ponto em relação à antropologia ou outra questão qualquer? Então, assim, eu entendo a preocupação do doutor Paes, tivemos essa preocupação, tivemos problemas, inclusive em processos que não eram mais processos que estavam, não era nem o curso mais da promoção, era o curso da votação da promoção, que é a coisa muito mais grave, na verdade, se mudar a pontuação no curso da votação, coisas que não estavam ali e aí serem postas. Aqui não, aqui é um pouco diferente, eu entendo muito bem com a preocupação do doutor Paes, mas nós temos, assim, uma propositura de aclarar uma regra para justamente evitar essas discussões lá na frente. mas eu não faço um cavalo de batalha, não, e se os demais colegas não entenderem de a gente fixar em 60 dias, acompanha todo mundo e aí a gente altera aqui, ou até altera aqui, não tem problema nenhum. Obrigado, doutor Ades. Doutor Berlini, 30 dias ou 60 dias? Só para a gente harmonizar a redação, se o Marcelente quiser, fica 30 dias. Não, acompanha aí o colegiado todo, não tem problema não, era só para a gente deixar o prazo já fixado. Tchau. Se o doutor Antônio, caso ele adira, aí eu retiro a divergência porque o doutor Edson acolheu, então não haveria mais divergência. Doutor Antônio, vossa excelência. Eu sinto o relator com os adendos feitos agora ao final. Tá. Então, não há mais divergência com o relator, excelência. Então, então, presidente, vou colocar aqui, esta resolução entra em vigor 60 dias da publicação. Tem um parágrafo também, doutor Edson, está lá em cima, já no mérito, assim a proposta, foi apresentada ali na sessão ordinária e está a discussão e votação por esse cor, col.colegiado. Só ficou repetido, é só um autográfico, um erro autográfico. Não, é colendo, é colendo, presidente. Ah, é colendo, perdão. É, esta resolução entra em vigor. Certo. Esta resolução entra em vigor 60 dias após, né? Obrigado. Veja aí, se é a redação esse mês. Entregou 60 dias após a sua publicação, é isso? Deixa eu ver aqui. doutor Pares, a doutor Pares saiu? A doutor Pares só está indo na data da publicação. Esta resolução entra em vigor 60 dias após a sua publicação, acho que está razoável, né? Tem, tem, entra em vigor 60 dias, É, é isso mesmo. Porque está me parecendo meio estranho, mas tudo bem. Resolução, não é assim, não é nada. Então, pelo Conselho Superior foi aprovada, foi aprovada a nova resolução, a resolução nº 201, de 8 de julho de 2022, nos termos do voto do relator com o período de vacaço indicado no artigo 2º, ou seja, prazo de 60 dias a contar da publicação. Doutor Fernando, Doutor Fernando Mauro queria dar uma. Bom dia, mais uma vez, eu queria pedir um um comunicado para os senhores, o doutor Caçuda, e em conversa com ele, verificamos que, apesar dele ter indicado os nomes da comissão eleitoral, faltou incluir esses dois nomes. Na verdade, eu só queria pedir a licença, desculpas aos senhores, que faltou incluir os nomes da associação, que a associação tem direito de indicar dois nomes, como foi o meu primeiro voto, algumas pequenas falhas ocorreram pelo caminho. Então, a gente havia encaminhado no tempo certo, então, é apenas só para registrar que aí serão indicados o doutor Paulo Sérgio Oliveira de Carvalho Filho, e como substituto o próprio doutor Eduardo Caçuga na comissão eleitoral. Todos de acordo? Eu perguntei, mas o presidente pergunta mais... Quem são? Quem são? O doutor Paulo Sérgio, atualmente chefe de aprovista, como titular, ex-presidente da comissão disciplina. foi doutorana internamente. Eu coloquei... Não, a decisão da associação, eu só fiz uma observação na decisão. Não, mas dentro da diretoria a gente colocou essa questão e não houve nenhuma pessoa interessada. Então, a decisão é da associação. A associação poderia indicar, poderia inclusive nem indicar. Sim, aí o vice-indicado está para incluir esses dois nomes. Estou todos de acordo? Posso fazer? Sim, a saída disso. Presidente, pela ordem, desculpa pela ordem, esse é o caso da membraí do item 12, tá? Obrigado. Houve um recurso da unidade Florianópolis acerca daquela divisão que eu fiz dos ofícios regionais entre os seis tribunais de jornais federais. Subscrito pelo doutor André Dias Pereira, doutor Gabriel Faria de Oliveira, doutor Wilson, a Carla. Eu, utilizando aquela norma regimental do juiz de delimação, entendi que não cabe recurso, no entanto, o meu dever de encaminhar ao Conselho Superior. Então, consulta a vossas excelências se é o caso de distribuir ou não. O que eu acabei de falar está relacionado no item número 19. Então, mais uma vez, há um recurso daquela unidade dos ofícios regionais contra a decisão do DPGF acerca da distribuição dos ofícios regionais. O que eu acabei de fazer são 18 ofícios regionais. Consulta a vossa excelência se é o caso de distribuir para um dos colegas ou vocês mantêm a minha decisão. . . . . . Posso adiantar meu voto, senhor presidente? Pode sim, doutor Dorini, fica à vontade. Estou vendo aqui o recurso e sem entrar no mérito acerca da avaliação dos argumentos e fundamentos trazidos pelo recurso, como ele coloca dentro dos fundamentos ilegalidade e desvio de poder na distribuição dos cargos, eu entendo que é caso do Conselho de fato apreciar esse recurso. Obrigado. Sem entrar no mérito, não estou adiantando o mérito. Sim, eu também, presidente, com todas as venhas, vou entender por isso, tá? Eu vou acompanhar a antecipação do voto do doutor Dorini, e aí, como bem colocou o colega conselheiro, a seu tempo a gente já vale o mérito, né? Eu acho que se for o caso, será melhor até, se for o caso do conselho, assim dizer, até para legitimar ou não a decisão de vossa excelência, então acompanhe a antecipação do doutor Dorini. Doutor Edson, vou seguir na sequência do doutor Dorini, pode ser? Doutor Edson. Eu entendi o que vossa excelência falou por último agora, doutor. Não, eu vou só seguir na sequência do doutor Dorini, já que foi a primeira intervenção. Ah, sim. Vossa excelência fez um juízo de inadmissibilidade em um determinado recurso dos colegas de... Eu fiz aquele juízo de delimação previsto no regimento interno, salvo engano, inciso 22, artigo 5º da resolução nº 51 de 2011. Sim, mas o recurso era... O recurso era aquela decisão em que eu determinei a distribuição dos 18 ofícios regionais. Eles se sentiram prejudicados por entender também que há uma turma descentralizada do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e se sentiram prejudicados por não ter um ofício regional, não ter sido beneficiado como ofício regional. Sim, é porque eu estive lá na primeira categoria de Florianópolis há um tempo atrás e tanto lá, Florianópolis, como Curitiba, eles também recebem acesso pela descentralização do TRF da 2ª Região como se fosse... O TRF tem funcionado lá como se fosse um órgão mais centralizado em Porto Alegre. Ele descentralizou turmas regionais, tanto em Florianópolis quanto em Curitiba. Na verdade, eu não sei se elas... Hoje eu não sei dizer, mas o André ou a colega Luísa Carla, elas talvez possam melhor explicitar isso em algum momento. Mas essas turmas funcionavam, pelo menos quando eu estive lá, de forma virtual. Mas toda a incundência recaía sobre os colegas, tanto de Curitiba quanto de Florianópolis, respectivamente, por cada turma regionalizada ou descentralizada. Dito isso, presidente, e não entrando no mérito, como o doutor Paes colocou aqui, não entrando no mérito, como o doutor Dorinho colocou aqui, já que os colegas apontam uma questão de ilegalidade, abuso e poder, entendo eu e vou aderir por completo à municção do doutor Paes. Acho que é mais cauteloso, evidentemente, pode legitimar ainda mais a decisão de vossa excelência, no sentido de que o conselho possa, diante dessa resignação dos colegas, averiguar o que foi apontado e aí também amadurecer, ou melhor, tomar a decisão, referendando, na verdade, o juiz de adensibilidade ou não, mas, sem analisar, efetivamente, o processo, não tem como a gente, de antemão, ou, assim, de forma abrupta, dizer isso. Então, prefiro eu acompanhar os colegas e analisar a discussão em si, justamente pelo que se aponta entre legalidade e abuso de poder. Obrigado, presidente. Eu te agradeço, doutor Edson. Doutor Antônio? Também eu acompanho o doutor Dorini, recebo o recurso fundado em legalidade e desvio de poder. Obrigado. Também eu acompanho o doutor Dorini. Se acompanha o doutor Dorini. Então, pelo Conselho Superior, com o voto vencido do seu presidente, foi determinada a distribuição do recurso interposto relacionado no processo 08179-000078-2022-18. ao Conselho Superior. Doutor Paz, você nem se tinha falado de processo. É, inclusive, excelência, o item 12, que, se eu não me engano, tem que achar-se o código de forma análoga a esse que nós acabamos de tratar. O senhor não pode lembrar a questão. Mas é a mesma coisa, né? A questão procedimental, não é? Olha, é uma questão similar, no quesito de formalidade, tá? É o item número 12. É o recurso administrativo interposto pelo doutor José Romulo Plástico Salles, cujo relator... A relatoria ficou comigo? A gente tem um erro aqui, né? É, é porque eu sou indicado para que consiga isso. Então, é o processo, pregão. Processo 08169-000164-2022-40. Um recurso administrativo interposto pelo doutor José Romulo Plástico, contra uma decisão do Defensor Público-Geral Federal, e, da mesma forma, utilizando aquele juízo de derivação, a resolução, eu não conheci do recurso, estou submetendo ao colegiado. É o item número 12. É um questionamento acerca de uma instituição normativa emanada da Regençaria Pública Geral da União. Não sei nem se dá sugestão ou de outros, mas, e aí o interessado entende que o conselho deva ser um foro, logo, de discussão. Vou adiantar também, senhor presidente, para mim também a matéria, enfim, o recurso deve ser, e sem adiantar mérito, né? Como a alegação do recorrente é de que se trata de competência do Conselho Superior para apreciar a matéria, é caso, então, do Conselho ao menos analisar o recurso e, obviamente, eu reitero aqui, sem adiantar qualquer decisão de mérito sobre o tema. Obrigado, doutor. Senhor presidente, antes de qualquer coisa, eu só queria saber se o doutor Romulo quer se pronunciar ou não. Quer algum corrente, não é isso? O doutor Romulo fez alguma solicitação? Há? Não dá uma olhada, né? Está verificando, tá, doutor? Não dá uma olhada. Obrigado. Doutor Daniel, eu gostaria, independentemente da manutenção do doutor Romulo, eu gostaria de também adiantar o meu voto nesse caso, pelos mesmos motivos que falei no processo anterior. Ele pediu? Ele está aí? Ele está aí? Verifica se ele sente a vontade de fazer agora, que a gente acabou de contar, ou se ele prefere em outro momento ainda na data de hoje. É, mas, assim, dependendo da satisfação de ouvir nosso ex-defensor-geral, o Tom Clácio, eu já queria dizer que pude analisar os autos, e, por todo respeito, a vossa excelência, a ação superior, eu fiquei só curioso, eu sei que o juiz de deliberação que o gabinete faz, precisa haver algum tipo de subsídio, né, a vossa excelência como chefe institucional, mas eu acho que muitas das instruções que foram feitas nesses atos, nesses autos, instruções, investimentos, subsídios, legítimas, deveriam ser feitas perante o colegiado, perante uma relatoria. É claro que elas podem ser aproveitadas, não tenho dúvida disso. Mas fica só esta questão que eu levanto, para que o foro realmente, a arena de informações, diligências, já seja isso na supervisão de uma relatoria, obviamente, para casos futuros. Mas sei que vossa excelência é uma pessoa atenta, ele toma aqui essas informações como algo, aprimoramento dos trabalhos do gabinete. Muito obrigado. Obrigado, Tomás. Ele não está ajustado, entendeu? Mas eu pedi formalmente para participar. Ele não vai falar. Não vai falar? Ah, peraí. Vai falar no julgamento do mérito apenas. Ah, doutor Romulo afirmou que vai falar apenas por ocasião do julgamento do mérito. Então, eu também acompanho a manifestação do doutor Dorini nos mesmos termos. Obrigado. Obrigado. É, tudo bem. Obrigado, Tomás. Obrigado, Tomás. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Tomás. Obrigado. Acompanha o doutor Dorinho também. Obrigado. Obrigada, excelência. Acompanha o doutor Dorinho. Doutor Paz, ativico minha posição acompanhando a antecipação de votos de excelência com aquelas recomendações. Esperada, doutor. Pelo Conselho Superior, ver determinada adição. Doutor Daniel, me saltou aí, mas eu estou olhando aqui o recurso e o processo. Doutor Paz, a excelência que se adentrou mais aí, não tem um pedido de liminar aqui que estou vendo? Deixa eu ver, deixa eu olhar, doutor Edson. Acho que, não sei, pode ser que tem, deixa eu olhar aqui. Tem, tem um pedido de liminar, doutor Edson, não tem lembrado. Mas, se tem um pedido de liminar, eu acho que não é só a questão de acompanhar para o juízo e apreciar já de pronto a liminar, né? Mas aí é o caso de distribuir primeiro algum relator, né, doutor Edson? Não, mas se houver um juízo e até a distribuição disso, se é uma questão de liminar, pode ocorrer uma prejudicialidade, uma questão até de objeto, né? Doutor Edson, doutor Edson. Eu não tenho método, não estou brincando, não estou brincando, eu não vi o processo, porque o que acontece? É que eu vi aqui, por uma passão, estou olhando aqui agora e outra eu não vi, que não tinha nenhum pedido, mas aí eu estou vendo que tem um pedido de liminar, né? Eu acho que é o caso de distribuir e o colega já traz no plenário, que ela está durante a questão. É, pode ser. Acompanhe o doutor Edson também. Se me permite a intervenção, presidente? Pode dar, doutor Edson, gentileza. Isso reforça exatamente o ponto trazido pelo doutor Carlos, né, a necessidade que esses processos, eles já venham, já venham com relatoria, eu não sei, eu não cheguei a ver qual é o pedido de liminar, mas imagino que em algumas situações, pelo menos, isso poderia implicar um prejuízo ao colega que recorre, né, assim. A não distribuição, ou não preparo do processo antecipadamente poderia implicar um prejuízo ao colega. Então, reforço também o pedido que o doutor Carlos já fez, de que esses processos, eles venham prontos para, eventualmente, ser apreciada, eventual eliminar, claro. Façamos o seguinte, quando houver pedido de liminar, já determina a distribuição. Faça até o jeito de derivação, mas já determina a distribuição. Pode ser? A determinação de limpar a inteligência do gabinete. Exato. Tá bom? Você consegue distribuir isso agora? Agora, é porque já, já dá uma definição. Já colocou na ata, pelo Conselho Superior foi determinada a distribuição do processo relacionado no item número 12, processo 08-169-000-64-2022-40, com voto vencido, defensor público-geral federal, o presidente deste conselho. Bom, e aí já distribui. O anterior é a mesma coisa. Tá? Já distribui os dois. Só que esse da liminar vai ser faltado hoje. Esse último, tá? O outro, só se o relator pediu a instrapalda, mas aí a probabilidade é menor. Bom? Assim, sobre a ordem, minha vez, tá? Conselheiros, mas algum processo? Excelência. Excelência, é... Eu tenho dois processos aqui, na verdade, um é um item... Caiu para a vossa excelência, tá, doutor Edson? O processo, tá bom? Desculpa, doutor. Obrigado, presidente. Já não está bom, tchau. Tem um item 16, que eu estava aqui já me preparando para resolver, mas eu fui informado, na secretaria, que chegou um pedido de liminar a ele. Então, eu não consigo, aqui, durante a sessão, analisar isso de liminar e penso que, na parte da data, traz mais informações. Com relação ao item 16, tá certo? Eu... Eu queria pedir, Excelência, também, para um outro caso que está comigo, que é a resolução da paridade, que a secretaria pudesse me posicionar em que ponto está o último texto votado, que houve um pedido de vista meu. Seria se você estava nessa sessão. Um pedido de vista meu e eu estou pronto para seguir com o meu voto na minha data, mas queria o posicionamento do texto definitivo que ficou, porque houve antecipação de voto, né? Se os colegas lembram, eu pedi vista, mas alguns colegas pediram para... fazer antecipação de votos. Então, eu queria pedir essa ajuda aí à secretaria para a continuidade aqui dos meus trabalhos. É só isso. Obrigado. Se me permite, doutor Daniel? Pois não. Exato a colocação do doutor Paes. Se eu bem me lembro, o texto que foi avançado está no Google Docs, né? Acho que o registro ficou lá, já com as anotações de quem adiantou o voto, anotações de eventuais divergências, que chegou a haver votação de alguns pontos, se eu bem me lembro também, mas estão registrados lá. Acho que isso pode facilitar o trabalho do colega. Obrigado, doutor. Acho que é esse o pedido. E aproveitando aí, presidente, eu também tenho dois processos que pedi, um pedido de vista e outro, na verdade, foi uma divergência em relação ao voto à corredoria, que acabou sendo a capitania, o voto no final, né? Sendo a maioria, me seguiu, me acompanharam. O doutor Fabiano resolveu, então, antes mesmo de instaurar a diligência de saúde ou médica, né? O pessoal tem que chamar de perícia médica aí, mas eu falo que a diligência social e médica, resolveu por encaminhar o processo. E está comigo aqui, como se fosse uma espécie de quesitação para o pessoal da banca, né? Para os médicos avaliarem lá o nosso servidor que lhe foi imputado uma questão disciplinar. Eu não estou colocando nome, o processo está aberto aí, eu não estou colocando nome nisso, foi só quesitando, quesitando as questões, mas achei por bem trazer o conselho, porque, na verdade, eu não sou defesa do servidor, eu estou atuando enquanto análise, eu entendi que é uma análise preliminar, inclusive prejudicial à abertura de processo, se não há uma condição médica adequada. Então, eu estou, na verdade, fazendo indagações sobre o aspecto da possibilidade ou não do servidor ter algum tipo de quadro clínico que seja passível, que seja prejudicial ao processo administrativo, como bem dotei. Então, mas eu fiz algumas quesitações, mas quero trazer aqui para os colegas, para os colegas também se entenderem que há alguma coisa a crescer, ou também a contemplar o entendimento deles, para que nós todos passamos isso. E o Dr. Fabiano não está aqui, mas não tem prejuízo, porque ele foi voto vencido mesmo, e ele entendia de não aplicar, e ele talvez, com certeza, ele não entendeu de não participar dessa situação em si. De fazer uma espécie de quesitação ao pessoal da área médica. O outro processo, presidente, é um processo complexo, é um processo gigantesco, que a Dra. Ana trabalhou nele pesadamente, fez um delícia um trabalho de reunião com os colegas das áreas técnicas, com o Dr. Leonardo. Eu já liguei com o Dr. Leonardo, já comecei com ele sobre esse processo também, e eu estou bem tranquilo em votá-lo, inclusive já até, como disse, comecei bastante com o Dr. Leonardo, falei para ele, expliquei minhas questões, mas vai ser bem simples, presidente. Então, é uma vista minha, acho que sou o último a votar, antes de Vossa Excelência, não sei, o Dr. Antônio, talvez, mas, de meu lado, é bem simples, bem simples mesmo. Eu só vou ponderar algumas coisas que eu tenho como importantes, mas não tenho muito adistoado o que já foi feito, não, só para adiantar para Vossa Excelência, para os colegas entenderem que não vou fazer nenhum complicador, nenhuma outra questão que seja complicador para o Dr. Leonardo lá, não, pelo contrário. Muito obrigado, Dr. Edson. Então, posso apregoar o item número 10 do Regimento ITA? Item número 10, processo 08038-016-184-2021-47, houve um pedido de vista recentíssimo do Conselho do Dr. Edson Rodrigues, Marques, relatora conselheira Ana Luísa Zagno, assunto e proposta de alteração do Regimento Interno da DPGU. Interessado, secretário-geral executivo, Dr. Leonardo, de caso Trindade. Dr. Edson, uma palavra. Presidente, todos aqui do Conselho, e eu acho que hoje, posso dizer, a Defensoria em Peso, conhecem meus posicionamentos com algumas questões. E um deles, e que eu gosto de deixar bem claro, é no sentido de tentar desburocratizar demais, o máximo que puder, as questões administrativas. Tentei isso enquanto estuve, havia várias questões que eram direcionadas ao Defensor-Geral na época, entendi internamente, depois, também para o Dr. Paes, de a gente delegar muitas atribuições para outras áreas. Mas entendo eu que as instituições, consideradas instituições do nosso tamanho, hoje são pequenas, mas que tem uma grande carga de trabalho a realizar, que quanto mais burocrático nós ficamos, pior é para a própria prestação do serviço. E a atividade administrativa, ela, na verdade, enquanto apoia a atividade fim, entendo do mesmo jeito, quanto mais burocratiza, mais ingestamos procedimentos, mais dificultamos os procedimentos, naquela percepção de que quanto mais compartilhado, maior a fiscalização. E não é verdadeiro isso, pelo menos não tem sido mostrado verdadeiro isso, nas corporações mais modernas. E não vou nem trazer parante de corporação da vida privada, da iniciativa privada, porque não se compara a uma corporação, a uma entidade, a uma instituição como a nossa. E, aliás, presidente, eu tenho com mente que nós teríamos, na verdade, uma carta branca, um papel branco, e deveríamos rascunhar algo absolutamente novo, sobre o prisma de uma organização administrativa mais leve, mais robusta, que pudesse aí responder mais rapidamente, não só as questões administrativas, mas as questões finalísticas também. Bom, dito isso, presidente, e pedindo excusa aí, doutora Ana, porque não trouxe, não trouxe, doutora Ana, embora me passei uma limpa, de fato, e passei mesmo, e até pretendia fazê-lo, mas depois eu me coloquei na posição do doutor Leonardo, na posição de vossa excelência, e aí me peço a excusa disso, não fiz um voto escrito. E trouxe algo concebido nos meus entendimentos, nos meus estudos, naquilo que, naquele pouquinho que a vida me deu de, me ofertou, em que eu pudesse, dentro das minhas limitações, obviamente, captar e compreender e aprender, né? Mas vou aprendendo assim. Mas o que eu tenho visto, o que eu tenho observado, embora, já tenho dito aqui algumas coisas, algumas das minhas, vamos dizer assim, ressalvas em relação a algumas questões, alguns atos tomados pela SGE, ou tomados pela própria administração, eu tenho o doutor Leonardo como um colega que tem feito um grande trabalho na SGE, ele tem feito um grande trabalho, e eu consultando, inclusive, colegas de outras unidades, o que me tem chegado é que as respostas têm sido rápidas, o doutor Leonardo tem conseguido responder rapidamente aos colegas das unidades. Obviamente que nós temos um sistema que é burocrático, que é um sistema de licitação, é um sistema de compras e tudo mais. Mas ele tem empreendido um trabalho incansável, um trabalho sério, um trabalho que está dentro do que ele tem de limitação de pessoal. E uma das coisas, na verdade, que me traz essa ressalva em relação a criar mais organizações, mais secretarias, mais coordenações, mais não sei o que, não mais isso, mais aquilo, é justamente isso, a falta de pessoal. Nós não temos pernas e braços suficientes para termos diversas áreas. E mais, a possibilidade do gestor com os servidores, ela é muito mais repetida quando você tem uma fala direta. Mas, obviamente, que eu sei também que o doutor Leonardo, como é uma secretaria que canaliza, que tem muitas atribuições, essa também é uma forma dele compartilhar isso com outros líderes de setores, e daí também desaforrar também um pouco das suas possibilidades e tentar amadurecer as suas respostas e fornecer as suas respostas de forma mais rápida. Então, presidente, dito isso, e até em referência ao doutor Leonardo, até em referência também a essa gestão, porque não me cabe aí se excluir nessa escolha, vou dizer assim, de um tipo de modelo organizacional, administrativo, explicitamente, embora, como eu disse, faça o meu ressalvo que não gosto de maior burocracia, gosto de menor burocracia, quanto menos burocracia, para mim, melhor, na minha visão, obviamente, eu entendi por acompanhar simplesmente o que foi posto e já transmiti, como eu disse, que isso ao doutor Leonardo, que faço isso sobretudo e especialmente em referência ao trabalho que ele tem realizado. E é assim como voto, presidente. Muito obrigado, doutor Edson. Só para relembrar quem votou e quem não votou na outra. Eu lembro que o doutor Jair votou. Conseguiu identificar isso? O doutor Jair já havia votado, certo? A doutora Azago é a relatora. Só os dois? Tá. O doutor Jair está no processo. Então, só a relatora e o doutor Jair. Olhando o voto agora, eu fiz o doutor Edson. Vou seguir a ordem. Doutor Antônio. Doutor Daniel? Pois não? Só alguns esclarecimentos. Antes, nada a ver com este processo em si. Eu só queria entender, o doutor Edson manifestou sobre dois processos antes de começar a votar propriamente dito. Um deles é um processo até sigiloso. E acho que ele não está na pauta, não é isso? Foi só uma observação? Eu não entendi direito. Passou batido. Não, eu pedi para colocar na pauta todos os meus. Mas, assim, o único processo sigiloso... Só me esclarece, então, a secretaria, por favor, se esse processo também está na pauta? Esse sigiloso é que eu estou... O sigiloso na pauta e que eu, a priori, retirei de pauta e estou avaliando aqui. Pois é. Ah, está com você, meu pai? Você tirou de pauta? Não, vamos lá. Só tem um sigiloso pautado que não deve ser para o que o senhor se referiu. É muito... 049, 049, 049, 049, 049, 049, 049, 2022. A senhora, a excelência não pediu para pautar anteriormente. Está pedindo agora, é isso? Na verdade... Não, não. Eu pedi para pautar todos os meus processos. Sempre peço isso. Pautem todos. Ele foi encaminhado para o gabinete, está aguardando o retorno? Do servidor. É. Ele foi encaminhado para a gente. Foi encaminhado. Então, faz a gentileza para mim, liga para a doutora Aline Papaz, pergunta se as dirigências já encerraram e se tem como encaminhar, derrubir hoje esse processo. Bom? É porque eu acho que está para várias unidades aí, presidente. E aí, uma unidade mandou um e-mail perguntando quais seriam as quesitações que eu iria fazer. E aí, eu resolvi... Desculpa, até a unidade da URH, eu acho. Eu acabei não respondendo, porque eu entendi que eu teria que trazer para o conselho, porque o quesito não é meu. Embora o voto divergente tenha sido iniciado por mim, a quesitação não é só minha. A quesitação, na verdade, é uma deliberação que tem que ser, de fato, conjunta, a meu ver, porque todos os conselheiros têm que se sentir contemplados no sentido de suas decisões ficarem livres para entender se a partir da diligência médica e social que for realizada atende ou não aquilo que eu entendi como pressuposto para a abertura do procedimento. Se todos entenderem que são as mesmas quesitações, ótimo. Se alguém quiser colocar mais alguma outra quesitação, também, eu acho que deva ser feita, sim, para o melhor, para a melhor instrução, vamos dizer assim, daquilo que a gente vier a decidir a partir do retorno dessas diligências. Eu só sugiro que, se for o caso, senhor presidente, a gente comece a discutir isso em sessão sigilosa. Sim, 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 não tem problema, não. Acho que não é bom... Como eu falei, na verdade, é o seguinte, eu não coloquei nome de ninguém, não coloquei caso de ninguém, só estou falando de forma bem genérica mesmo, porque o que eu faço é praticamente todos os processos que são de atualização plenar, que estão em volta com a questão de saúde. Pois é, então está esclarecido, eu só não sei ainda se a gente vai ou não ter a inclusão disso em pauta. Eu já detemplei o gabinete de adiposição do processo porque ele estava baixado em diligências, e exatamente para colher a quesitação do doutor Edson. O doutor Edson hoje está falando que o colegiado tem que fazer a quesitação. Então, eu já pedi a adiposição do gabinete, tá bom? Tá ótimo. A minha outra dúvida de pauta é se o item 17 era a leitura que a doutora Ana fez? Que já foi feita no dia de ontem? Não, eu não trouxe à mesa o item 17 ainda, doutora Antônio. A leitura que eu fiz foi em relação ao item 20. Não, está bem, está bem. Esclarecido também esse ponto. Agora, com relação ao processo em si. A doutora Ana é a relatora, né? E a colheita de votos não me alcançou ainda, pelo que eu saiba. Assim, o doutor Carlos votou também? Não, não houve colheita de votos. Eu acho que pediu vícios. É, pediu vícios antecipadamente, né? Mas tem que ser retomada na ordem da colheita de votos. Mas, de qualquer forma... A doutora Edson vota, devolve a presidência e recomeça a partir de mim, excelência. Mas, de qualquer forma, não sei se ao doutor Carlos também interessa isso. Como faz algum tempo, e como eu sei que esse processo, como o doutor Edson disse, é grande, e a doutora Ana foi relatora, se ela quiser, né? Se ela se sentir confortável. Só para relembrar a linha geral do voto. Claro que se a doutora Ana quiser. Por favor, doutor Daniel, eu já antecipo o meu voto. Eu vou acompanhar, eu provavelmente nem preciso, porque acompanhei a dedicação da doutora Ana, junto às estruturas da DPGU, na feitura, na construção desse voto, né? É um processo daqueles que, quando você vê a distribuição, que não é para você, você dá uma aliviada, porque é um processo demorado. Precisa ouvir muita gente, precisa checar as questões, e parabéns, doutora Ana, o denoto que a nossa excelência fez nesse processo do regimento. Então, acompanho integralmente o voto. Muito obrigada, doutor Paz. Eu posso usar a palavra, doutora Ana? Por favor, doutora Ana. Presidente, só para esclarecer aqui. Então, trata-se do processo de alteração do regimento interno. Aí, houve uma controvérsia em relação ao artigo, que seria o artigo 105, do propósito original, e aí eu entendi que esse artigo, ele deveria ser suprimido, porque ele vai além ao prever o alinhamento e a harmonia entre a estrutura organizacional do DPGU e os órgãos de atuação do DPU. Então, a gente estivou o artigo para não entrar na organização dos órgãos de atuação. Então, foi isso o primeiro ponto. Aí, em relação à proposta, eu registrei que a principal alteração é a supressão da Secretaria de Logística e Patrimônio e a criação de três novas secretarias. E aí entraria a Secretaria, inclusive, de Integridade e Governança. Aí eu verifiquei, aí eu passei o pente fino junto com as áreas técnicas em relação às direitos da nossa lei complementar, em especial às próprias atribuições, às próprias atribuições desse identitismo de defesação geral, e para, de fato, verificar a constitucionalidade e a legalidade da proposta, e verificar que não havia nenhuma entrava em relação à legalidade e à constitucionalidade. aí eu grifei, aí houve uma grande... Aí, na época, eu voltei e perguntei por que eu tinha grifado, né? Que aí eu já estava com a ideia da situação, e aí eu grifei o que poderia ser, o que poderia, o que poderia, no futuro, para não se perder, né? Se tornar núcleo de atuação. E aí seria a questão relacionada à atuação internacional ali, enfim. Não me lembro exatamente, porque já faz um tempo. E aí também coloquei sobre, no futuro, a criação de uma atuação internacional no nome da DPU, no dia de atuação no sistema prisional, no dia de atuação especializada de defensoras de direitos humanos, comunidades tradicionais, enfim, com algumas ideias que já... Nossa, mas que não estão no... É um obterdictum, só para relembrar vocês. Então, eu entendo que... E aí eu vou ter a aprovação da proposta acima, com as restaulas a serem incorporadas nos propostos em andamento. Doutor Antônio. Eu sei que é o doutor Dorini, mas... É melhor seguir na ordem, né? Doutor João Paulo Dorini. Só deixa eu agradecer a gentileza do doutor Ana. Obrigado, doutor Ana, por relembrar o sumário da votação. Obrigado. Doutor Dorini. Eu acompanho a doutora Ana. Também acompanho integralmente a doutora Ana. É. Eu também acompanho... Lapidar voto da doutora Ana Luísa Zago, que teve todo o cuidado de conversar com as estruturas enterras da DPJU, especificamente do doutor Leonardo Trindade. Também parabenizo o doutor Leonardo Trindade, pela excelente gestão que está fazendo à frente da Secretaria Geral Executiva. Recebo essas informações dos chefes das unidades. A comunicação melhorou bastante. A ideia é termos um regimento interno alinhado com a legislação superveniente. A lei de licitação foi alterada. Na sequência, veio a lei geral de proteção de dados. Era necessário criar um setor de integridade. E essa foi a razão em alterar o regimento interno. E com toda deferência ao poder normativo do Conselho Superior, apresentamos, ou usamos em apresentar, essa proposta de alteração do regimento interno. Eu gostaria também de agradecer o doutor Edson pelo seu voto. A gente sabe que o doutor Edson, quando pega algo para votar, ele realmente olha com lupa. E estou vigilante sobre as suas observações, doutor Edson. Muito obrigado. Então, por unanimidade de votos, foi aprovado o novo regimento interno da Defensoria Pública Geral da União. Fernanda, eu ia colocar no grupo aqui para ti, tá? Onde é que ele está? Eu vou colocar e aí coloca no Google Drive, porque só revisa. Está no voto, já vou te dizer. Está no voto, está no voto, na parte da fundamentação do voto. O voto é o 50, 58, 440, igual a gente revisa hoje. Até porque tem que tirar aquelas partes em amarelo e ficaram confundindo. Doutor Ana, Doutor Ana, é possível a gente faltar o item 17? Faltar não, deliberar. É possível deliberar, é possível deliberar sim. Doutor Caçuga, eu só peço que seja no início da tarde, porque eu preciso reformular algumas expressões do voto. É muito interessante também, doutor Ana, sobre o que nós estamos falando no voto, para além de instituição, o colega assumir, o qual assumiu. Pode? Conversando com a Defensoria Pública Geral, a gente prevê uma possibilidade, se eu ainda está em estudo, de tentarmos fazer, no âmbito da Defensoria Pública da União, a convocação também. Isso já foi conversado, pode ter dito, em julgamento de outras resoluções, doutor Edson trouxe isso em torno, em julgamento em que analisávamos a resolução 63, e o próprio desvio de função, que é o objeto do item 17, também foi tratado. Porém, como não foi objeto de um estudo, de uma discussão detida sobre esse ponto, não avançamos naquela oportunidade. Porém, em ato contínuo, a ANADF apresentou uma proposta, que visa incluir um artigo 11A na resolução 63. E, no futuro, talvez para o mês que vem, a gente poderia, inclusive, pensar em apresentar uma proposta que a gente regulamentasse em uma forma de convocação de colegas que estão em categoria, segunda categoria ou primeira categoria, para, respectivamente, atuarem na primeira categoria, categoria especial, obviamente, considerando a diferença remuneratória, atitude de indenização, e isso poderia ser um caminho interno para a gente amenizar esse excesso de trabalho e a maior injustiça que pende contra as defensores e os defensores públicos federais, que é a população gratuita e ilegal de ofícios quando há os afastamentos ordinários e extraordinários na carreira. Mas isso vai ficar para uma próxima resolução, mas seria importante, se for o caso do que... Tá, eu entendi. Mas pode só voltar no início, eu estou falando, só porque eu estava, e eu tivesse mil desculpas, mas eu estava passando o regimento interno do, enfim... Claro. Apaguei. Pode deixar, eu repito sim. A proposta, originariamente, ela trata de desvio de função, que é aquela hipótese em que a gente tem um sistema operacional que funciona automaticamente. Em uma situação em que só há um ofício de primeira categoria em unidade, se há um afastamento em relação ao colega ou ao colega que está adotado nesse ofício, automaticamente, o CIS-DPU manda os pais da primeira categoria para a segunda categoria. Essa situação, ela não é regular, não há uma designação e, dentro de uma estrutura de ofícios, isso caracteriza desvio de função à luz da lei complementar 80. E assim, a proposta, originariamente, trata desse desvio de função. Mas é possível pensar um pouco além e a gente começar, pelo menos, enfim, acho difícil de deliberar isso, que talvez tenha de ser objeto de um estudo, de regulamentarmos e instituirmos na Defensoria Pública da União a possibilidade de convocação de defensores e defensores de categoria inferior para atuar na primeira categoria e na categoria especial mediante pagamento da diferença para a municiatória como uma forma até de amenizar a congulação indevida de ofícios que é a maior justiça que pende contra defensores e defensores públicos de ofício. Essa foi uma proposta que já foi feita, né? Essa proposta já foi feita, inclusive votamos nesse sentido eu, Edson e Antônio. Proposta que eu fiz lá atrás, né, doutor Doutor? A proposta que eu fiz que era a designação por convocação, né? Exato. Mas essa proposta não tem muito tempo. Essa proposta foi feita, votada, bem debatida, acho que madrinha o assunto já está. Porque foi debatido, inclusive, mais de uma vez. Esse assunto vem sendo debatido há bastante tempo, sempre que a questão da... Sempre que a questão bem adônima é debatida. Mas não foi aprovado então, né, não? Tem essa, tem uma que eu tinha feito num pedido de vista que foi o seguinte, que foi num processo de uma unidade específica que havia essa proposta que os defensores de segunda categoria não poderiam substituir os defensores de primeira categoria. Aí, nessa, nessa, minha redação que também na época não foi aprovada, já referia que quem substituiria seriam ofícios virtuais. Na época eu já tinha aquela redação núcleos, ofícios virtuais, enfim, e já para tentar trazer essa discussão. Mas, mas hoje à tarde sim vai vir esse processo para a pauta e, mas enfim, vamos fazer, vamos votar. Acabou o processo? Olha, corrija-me se eu estiver errado, nós temos aqui em aberto os processos relacionados nos itens 1, 3, 5, 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 17 e 21. Sinalização do tempo 16 e a sexta tarde. Hoje à tarde. Eu vou insistir naquela colocação que o doutor me ajudou, que é de pedir para a secretaria enviar o Codox aí na questão da paridade excelência. Por favor. Só esclarecimento, excelência, está mantido o acordo de a gente voltar às 13h30 com o processo dos núcleos? Sim. Ok. Então, eu acho que tem algumas pendências aqui, preciso revisar essa do regimento interno para tirar aquelas partes grifadas, enfim. Essa você pode fazer com calma, que eu vou ajudar. É, preciso adequar a terminologia do voto do processo 17, porque se for aprovado os núcleos, a gente não pode ter uma, a gente tem que adequar à redação e precisamos, enfim, organizar a sessão da tarde. com relação ao regimento interno, a senhora pode deixar dentro das possibilidades da sua agenda, até o final do dia, o seu direto. Com relação à parte da tarde, está o nosso apalavrado, às 13h30, começamos a votar ali com o que nós subimos ontem, tá? Senhor presidente, ah, desculpa, pode continuar. Pois não, doutor Lino, com vontade. Eu só ia falar que o item 9, eu acho que é simples e a gente poderia votar agora. Tá bom. Então, item número 9, processo 08132-000237-2021-30, relator excelentíssimo, conselheiro doutor João Paulo Dorini, assunto recurso administrativo e interessado do Celso Gabriel de Rezende. Com a palavra, doutor Dorini. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Deixa eu pegar o processo aqui. Esse processo já veio para o plenário, ele foi um pedido, ele veio para a gente, para o plenário poder apreciar uma liminar que eu proferi, indeferindo, na verdade, a liminar que o doutor Celso Gabriel de Rezende pleiteava para que ele fosse lotado provisoriamente na primeira categoria de Belo Horizonte, naquela época ele estava lotado em Brasília e, basicamente, ele alega que a nulidade na lista de antiguidade porque questionando aquela diferenciação que a lei complementar faz entre serviço público prestado à União e serviço público prestado a estados e municípios como critério de desempate na antiguidade. Ele, inclusive, tem um mandato de segurança individual questionando essa lista de antiguidade e que, até agora, em primeira e segunda instância, não teve nenhuma decisão favorável a ele. Nós, depois, já, novamente, nos manifestamos sobre o ponto de vista genérico da possibilidade de alteração da forma de apuração da antiguidade e, enfim, consideramos, a partir da decisão do STJ, que, para haver essa alteração, precisaria haver uma alteração legal. a partir daí, restou pendente a apreciação do mérito desse pedido do doutor Celso Rezende, que, a meu ver, nesse momento atual, ele perdeu o objeto, uma vez que, no último processo de remoção, decorrente daquelas 18 vagas de primeira categoria, que todos estamos a par, o doutor Celso veio a ser removido de Brasília para Belo Horizonte. Obviamente, falta ainda a remoção propriamente dita, o trânsito propriamente dito, mas, do ponto de vista jurídico, o pedido dele já está atendido. Então, eu voto pela perda do objeto desse processo aqui, doutor Daniel. Obrigado, doutor Daniel. Doutor Edson. Vocês me ouviram bem que apareceu uma mensagem aqui para mim que estava ruim na internet. Sim, doutor Daniel. Ouvimos bem. Ok, obrigado. Presidente, acompanha o doutor Daniel. Doutor, a pode? Igualmente, acompanha o relator. Doutor Fernando? Se quiser, eu adianto e acompanho, excelência, eu voto do doutor Daniel. Doutor Daniel, não tem catur, você foi votado ou eu vou ir para a sua vida? catur. Foi. Eu não enchei. Foi. Foi. Ah, é. Então, eu antecipei a companhia do doutor. Obrigado. Eu acompanho o relator também. Eu acompanho o relator também. eu também acompanho o relator. Pelo Conselho Superior. O Conselho Superior entendeu pela perda do objeto do recurso administrativo. O resultado que é que coloca o fundamento, nos temos o voto do relator. é isso aí. Acho que, eu só acho uma pausa para o almoço agora, já que é todo mundo. Eu vou fazer uma sugestão, doutor Daniel, aí nessa, nessa redação da ata, em vez dos termos do voto relator, em razão da remoção, em razão da remoção do doutor Celso para a unidade BH. em razão, então tira dos termos do voto do relator, em razão da remoção do doutor Celso, o voto dele completo. De qual unidade para a unidade? Brasília para BH. Brasília para BH. E aí, né, doutor Daniel, com essa ainda não ficou nada mais pendente dele de requerimento, não é assim? Isso. Ok, obrigado. Obrigado. Podemos dar uma pausa para o almoço, até para reorganizar aqui também, e retornamos pontualmente às 13h30? Podemos, sim. Sim. Almoço para todos. e aí, né?